Olá pessoal, faltam apenas oito dias para o grande dia nacional de mobilização, o dia do julgamento do presidente Lula, no TRF4 de Porto Alegre. No dia de hoje já foi confirmado também o grande seminário internacional que teremos a partir do dia 22 de janeiro em Porto Alegre. Então quem estiver vindo para Porto Alegre se organiza para estar aqui já no dia 22. Grande seminário internacional com partidos de esquerda, lideranças de esquerda, de todo mundo vindo aqui para acompanhar esse julgamento, prestar solidariedade ao presidente Lula. Nosso manifesto internacional já tem mais de 150 mil assinaturas de todo mundo. No dia 22 de janeiro também tem ato dos juristas. No final do dia, às 18 horas, você pode checar isso no site da programação oficial dos eventos aqui em Porto Alegre. Um grande abraço, quem estiver vindo aqui para Porto Alegre, chega aqui dia 22, dia 23. Quem não puder vir pode contribuir financeiramente com a vaquinha eletrônica, é só olhar no site do PT. PAILE� PAILETE 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 A CIDADE NO BRASIL